Música Tim, você viu minha cópia do melhor filme de todos os tempos? 17 de travesso É? Com certeza caiu no buraco Que buraco? Meu Deus! Que isso? É um buraco Né, dá pra ver, mas o que tá fazendo aqui? Bem, eu acordei de manhã E tinha um buraco E o que você fez? Ah, eu coloquei um pano por cima É, caiu no buraco A gente deveria chamar a polícia ou algo assim? Ah, é, eu chamei a polícia, é Bem, cadê? Estão no buraco Cadê o Damer? Tim, cadê o Damer? Trabalhando Esperando de olho, trabalha No buraco Meu Deus, confunda isso! Música Aquela era a minha caneca favorita Agora eu tô no buraco Tim, você sequer sabe o que é isso? Tipo, pode ser um portal interdimensional Ou um portal pro inferno Tim? Tim? Tim! E aí, voltei e fui pegar um lanche Tim, dá pra você levar isso um pouco a sério? Que que era aquilo? Polvo do buraco De onde eles vieram? Tá, do buraco É Cara, por que você tá tão calmo sobre isso? Eu tô mais preocupado com o polvo espacial Que polvo espacial? Isso aí Isso aí